O que o nosso querido Petralha falou um pouco a mais após a partida de hoje, né? Comenta um pouco sobre essa declaração aí e esse jeito carinhoso que o Petralha tem de dar as suas declarações pós-jogo. É, todo mundo já sabe que o Petralha é uma figura aí bem polêmica. Então, antes eu vou dar um contexto aí, pra quem tá assistindo e não sabe, o Petralha chegou no Atlético em 1995 e ele foi, não dá pra negar, um dos grandes responsáveis pelo título brasileiro do Atlético em 2001 e por toda uma reestruturação do Atlético de modernizar, né? Um bom CP e agora essas conquistas recentes. E ele citou isso bastante hoje numa declaração aí depois do jogo, né? Bom, obviamente a torcida tá criticando bastante esse momento do clube, né? E a primeira postagem dele numa rede social foi assim, eu vou ler aqui pra vocês. Esse é o gentinho do Petralha de falar e ele ainda falou outras coisas. Ele criticou muito a torcida hoje e em determinado momento um torcedor ali na rede social falou pra ele, ah, devolva o nosso atlete, alguma coisa assim. A torcida é a grande responsável por isso. E ele falou assim, torcida, o que além de encher no saco fizeram? Nada. Não me façam me arrepender pelo que fiz. Esse time de bairro que 70 anos treinava na Praça da Frente da Velhíssima Baixada. Ele falou que o time era de anões antes dele chegar, enfim, deu essas declarações aí bem polêmicas. Deixou a torcida bastante brava aí, né? Mas assim, foi essa a declaração. Acho que um mês atrás, mais ou menos, quando o Atlético começou essa fase ruim e o Thiago Nunes saiu do Corinthians, tava todo mundo, volta o Thiago Nunes, todo mundo não, né? A parte da torcida tava, volta o Thiago Nunes. Ele já tinha se manifestado chamando a torcida de viúvas, de ex-treinador. Ele tá meio bravo, assim, se manifestando aí. E é isso. Calma aí, Petralha. Tá maluco. Abriu a boca, abriu a caixa de pau para o nosso querido Petralha. Tá maluco. Ele tacou a torcida completamente ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.